Olá, bem-vindos ao canal Viva a Vida Viajando! E o vídeo de hoje, Aventuras pela Serra da Canastra de GSs! Eu e o meu companheiro aqui, Yuri, vamos fazer esse passeio com as nossas esposas, Adriana e Shirley. Acompanhe nesse vídeo! Bora rodar, uai? Sim, bora! Estamos aqui então, Formiga, na parada, venda do Chico. Tomamos um café, comemos um pão de queijo, né Adriana? E agora nós vamos para a Serra da Canastra. Bora lá, né? Saímos de Belo Horizonte para passar o feriado do Carnaval 2023 em um dos destinos mais lindos de Minas Gerais. São apenas 311 quilômetros da capital mineira até a cidade de Vargem Bonita, que dá entrada à parte baixa da Serra da Canastra. Passamos pela MG 050 até a cidade de Piuí, onde passamos por dentro da cidade e pegamos a MG 341, que é uma estrada tranquila e muito linda, por sinal. Bem, já baixamos aqui a calibragem dos pneus e agora vamos, né Adriana? Agora a aventura começa, né Yuri? Agora a aventura começa, né? Já tinha conversado, mas agora vai ficar um pouquinho melhor. Então vamos encarar a estrada de chão na Serra da Canastra. Saindo de Vargem Bonita, seguimos por 17 quilômetros de estrada de chão até o nosso destino, que é a área de camping do quintal da Canastra. Pegamos alguns trechos com muito barco devido às chuvas na região, mas o restante da estrada estava em ótimas condições. Bem, chegamos aqui, tomamos água, né Adriana? Sim, senhor. Yuri comprou um terreno ali, né? Ficou bonito, Yuri, a tatuagem. Não terrenão. Olha aí. Mas eu estou seguindo o mestre. E parece que vem chuva, vamos embora, vamos embora. Devido ao susto, a gente nem filmou, mas fica aqui o meu alerta. Quando for passar por uma ponte e se tiver lama em cima da ponte, dá preferência por passar no meio da ponte, porque o meu colega Yuri, ele foi passar justamente na parte onde passa a roda do carro, que é aquela tábua lisa, e infelizmente, por estar cheio de lama, a roda da frente, ela pegou a quininha daquela tábua, e aí ele perdeu o controle e caiu. Graças a Deus, ele não machucou, mas poderia ter sido uma fatalidade. Graças a Deus, ele não machucou. Estamos chegando aqui na Serra da Canastra. E parece que vem chuva lá. E vamos nós. Bora rodar, uai? Bora! E aí E aí E aí Chegando aqui na Serra da Canastra e a chuva começa, né Adriana? É. Aí, que beleza. Serra da Canastra com chuva, barro e aqui estamos. Vão descer antes que o barro piora, né? Aí ela aí, ó. Chegamos! Bora encarar esse barro, né? Encarar o barro, né Yuta? Não tem jeito. Tem que ter remédio, remediado está. Hum. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você acha que aqui está aí? Curtindo a Serra da Canastra. É, estou curtindo o paraíso. Estamos aqui de motoconas. Eu e o Yuri, lá de Belo Horizonte. Olha aí. E aí Yuri, gostou da Serra da Canastra? Espetáculo, espetáculo. Quem não veio até hoje aqui tem que vir. Muito bom, né? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, tá frio, viu? Olha. Tá quentinha a água? Tá quentinha? Olha lá, não dá conta nem de falar, tá vendo? Olha lá que lindo. Você vai pular no rio, Adriana? É, isso aqui é pra provar que eu também pulo, né? Só um só de mão, tá? Você tem que ir. Você vai passar vergonha. Acho melhor você pular logo. Pode ir, pode ir, pode ir. Amor, depois você vai gostar. Vai lá. Dou maior apoio. Isso, isso. Isso mesmo, meu herói. Você é primeiro, Yuri. Vou dar as honras pra ele. Vai, Yuri. E aí, Drica. Vai embora. Tô indo, hein? A correntinha tá me levando. Ó, Yuri. Levando Yuri. Vem lá. Jorge e Adriano, que é a mulher cascadanta! Olha essa maravilha! Vamos! Vamos! Vem de novo Cubão Vá vim, vá vim Vá vim, Jorge Vem de novo Vem de novo Vem mais embaixo Vem de novo 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 Vem de novo